Foram percorridos cerca de 300 quilômetros de lancha e pelas margens dos rios Araguaia e Vermelho. A equipe da Delegacia de Meio Ambiente deflagrou a Operação Cancelamento Temporada Araguaia 2020 entre os dias 21 e 23 de agosto. Algumas pessoas que estavam acampadas foram abordadas e receberam orientação da polícia. Constataram apenas estruturas unifamiliares, uma única família acampada nos bancos de areia, o que não contrariou o decreto que era permitido. Então as aglomerações não foram verificadas. Essa fiscalização veio depois que o governo do estado decretou o cancelamento da temporada do Araguaia em 2020. Desde o dia 1º de julho ficou proibido qualquer tipo de aglomeração nas praias do Araguaia. Acampamentos apenas em famílias únicas. A medida foi para evitar o avanço da Covid-19 em Goiás. O mês mais movimentado no Araguaia é julho, mas agosto e setembro também fazem parte do período que ainda recebe turistas, já que é época de seca e existem as praias. Por isso o decreto ainda vale e quem descumprir pode levar multa, que vai de mil a quinhentos mil reais. O que a DEMA vem percebendo ao longo dos anos é que o turista está cada vez mais consciente.